Fala pessoal, aqui é o Vinícius Romano, analista de renda fixa aqui na Suno Research e no vídeo de hoje eu vou trazer seis mitos sobre renda fixa, aproveitando que a Suno está comemorando seus seis anos de existência. Então estamos no sexto aniversário, inclusive aproveitem aqui nossas promoções, o link tá na bio aqui na descrição. Bom pessoal, começando pelo primeiro mito e talvez o mais popular aí que eu tenho visto nos últimos tempos, é o seguinte, a poupança é o investimento mais seguro, isso é um mito, porque a poupança, se a gente pegar o risco dela, se equipara a um CDB, por exemplo, um certificado de depósito bancário, ou seja, o risco dela está atrelado à instituição financeira que emite aquele título. Mesmo que a poupança e outros títulos bancários contem com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que garante até 250 mil reais por CPF, a gente ainda assim tem um risco atrelado àquela instituição específica e existem outros títulos que são emitidos pelo próprio governo federal, os famosos títulos públicos, que contam com um risco muito menor do que qualquer outro título privado, justamente porque o governo emite aquele título e o governo é o emissor mais seguro do nosso país. Além disso, mesmo a poupança não sendo a mais segura, ela também não é a mais rentável. Então, se a gente comparar o rendimento da poupança que hoje rende em torno de 7% líquido, se a gente pegar um Tesouro Selic, que é um título público que a gente consegue encontrar lá na plataforma do Tesouro Direto, a gente consegue um rendimento de aproximadamente 12% líquido, ou seja, quase o dobro da poupança em termos líquidos, mesmo já tirando o imposto de renda do Tesouro Selic. Então, além da poupança não ser a opção mais segura em termos de risco de crédito, ela também não é a mais rentável, como eu trouxe aqui no exemplo do Tesouro Selic. O segundo mito é o rendimento da renda fixa é ruim, a renda fixa é perda fixa. Isso é um mito porque, dependendo do momento de mercado, a gente tem as taxas de juros em patamares muito altos, como é, inclusive, o momento que a gente vive agora. Nas três opções, se a gente pegar títulos pré-fixados, hoje vários deles pagam acima de dois dígitos, títulos atrelados à inflação, ao índice IPCA, também pagam juros reais, juros acima da inflação, de mais de 6% ao ano, o que é bastante coisa, sem risco de crédito. Então, entrando até mesmo na seara de títulos privados, a gente consegue achar títulos que pagam muito além disso, contando também com o prêmio pelo risco, mas ainda assim, eu trago essas taxas para mostrar que nem sempre o rendimento da renda fixa é baixo, é ruim. Em muitos momentos, ela pode fazer sentido, você pode comprar aquele título por um período mais prolongado e aí garantir aquela rentabilidade até o vencimento do título. Terceiro mito, não corro nenhum risco de perder dinheiro. Isso é um mito porque, apesar de ser renda fixa, como eu disse agora há pouco, no segundo mito, você conta com uma garantia de que você vai ter aquele rendimento se você mantém o título até a data de vencimento dele. Porém, ao longo do caminho, durante o percurso ali, entre a data de aplicação até a data de vencimento, você pode sim ter oscilações no preço e taxas do seu título. Então, se você compra um título pré-fixado ou IPCA+, por exemplo, se você comprar ele em 2022 e vai vencer só em 2025, durante esses três anos, você vai ter oscilações porque o título está sujeito às condições de mercado. Isso é a famosa marcação a mercado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você compra um pré-fixado a 10% e esse título, depois de alguns meses, ele vai para 12%, significa que o seu título, o título que você tem em carteira, ele vale menos do que o que está disponível no mercado. Então, você tem um deságio no preço do seu título, você tem uma marcação a mercado negativa por conta dessa mudança de taxas. E aí, as taxas acabam mudando pelas condições de mercado. O Banco Central faz movimentações na Selic, existe também a questão de oferta e demanda. Então, muitas variáveis acabam influenciando nessa composição de taxa, mas o que importa é você saber que você comprando um título a uma taxa, se essa taxa subir, você pode perder dinheiro na marcação a mercado. E o contrário também é verdadeiro. Se você compra uma taxa a 10% e essa taxa, depois de alguns meses, cai para 8%, você tem o efeito inverso. Você tem uma marcação a mercado positiva, porque o título que está na sua carteira vale mais do que o disponível pelo mercado. Então, por isso que, sim, você pode perder dinheiro, também pode ganhar mais do que o contratado, mas é importante ficar atento, caso você não consiga manter o título até o vencimento, sempre nas condições de mercado, porque em determinados momentos você pode ter prejuízos, se você compra um título a uma taxa muito baixa e essa taxa acaba subindo, que foi um pouco do que aconteceu no ano de 2022, 2021, onde a gente viu a nossa taxa Selic sair de 2% para 3,75%. Esse movimento acabou causando alguns prejuízos na carteira dos investidores. O lado positivo disso é que, como eu disse, caso você mantenha o título até o vencimento, você garante a sua rentabilidade contratada. O quarto mito é o seguinte, renda fixa é só para perfis conservadores. Isso é um mito porque muita gente acha que a renda fixa é só CDB ou ela só é indexada ao CDI, e muito pelo contrário. Hoje, no mercado, a renda fixa é um mercado trilionário no Brasil, é o maior mercado, a maior classe de ativos do mundo, e por isso a gente consegue achar várias opções de títulos, tanto para os perfis mais conservadores, que pode ser desde um CDB pós-fixado, que acompanha a variação do CDI, ou até mesmo um título de uma empresa privada, uma debênture, que paga IPCA a mais para um perfil um pouco mais agressivo. Então, dentro da renda fixa, você tem várias opções. A renda fixa não é só CDB, não é só LCI, não é só poupança. Então, é bem importante que você conheça também o mercado. A gente traz esses conteúdos para ajudar vocês nisso, e assim ampliar as suas opções de investimento. Então, mesmo o perfil mais agressivo, com certeza, vai ter alguma opção de investimento dentro de renda fixa, nem que seja para manter um caixa de oportunidades. Você pode simplesmente investir em um CDB de liquidez diária, ou até mesmo um fundo DI, que no fim é renda fixa, para você manter seu caixa e aproveitar alguma oportunidade. O quinto mito está um pouco atrelado ao quarto, que seria a renda fixa tem poucas opções. Então, é mito, eu já comentei aqui, que renda fixa tem diversas opções, e não só de emissores. Você pode comprar títulos públicos ou privados, mas também você tem diversos prazos disponíveis. Só no Tesouro Direto você acha títulos de 3 anos, e outros que vencem só daqui a 40 anos. Então, você tem um leque de opções muito grande. E também, como eu disse, não só no Tesouro Direto. Títulos privados de instituições financeiras, de empresas do setor de energia, empresas do setor de infraestrutura, e muito mais. E dá para diversificar até mesmo nos indexadores. Então, os títulos de renda fixa aqui no Brasil, eles têm três opções de remuneração. Uma delas são os títulos pré-fixados, os pós-fixados e os indexados à inflação. Então, o pré-fixado é aquela taxa fixa que você compra, já sabendo quanto você vai ganhar até o vencimento. O pós-fixado está atrelado à variação de algum indexador, então hoje a gente vê Selic, CDI, e o indexado à inflação, como a gente costuma dizer, é um título híbrido. Então, ele é a soma de uma taxa pré com uma taxa pós. Por isso que, inclusive, ele remunera os investidores com uma taxa de juros real, acima da inflação, porque ele costuma pagar IPCA a mais alguma taxa pré-fixada. O sexto e último mito é preciso de muito dinheiro para começar. Esse talvez seja um dos maiores aqui da lista, porque só de entrar no site do Tesouro Direto, a gente já consegue responder essa pergunta. Apesar de alguns títulos privados, você ter que desembolsar, às vezes, um valor um pouco maior, aproximadamente mil reais, cem reais. No Tesouro Direto, você consegue começar com trinta, quarenta reais. Então, não tem como falar que você não tem dinheiro para investir, porque hoje investir no Tesouro Direto está mais barato do que pedir uma pizza. Can I have four pizzas, please? Nossa, essa vai virar mesmo. Tem que virar mesmo. Estou brincando. Então, por isso que é importante que você comece o quanto antes, o quanto antes você conseguir melhor, porque o efeito dos juros compostos vai te ajudar lá na frente. Daqui 10, 20 anos, você vai se agradecer, o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu de hoje por ter começado. Depois desses seis mitos, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre renda fixa. Deixa aqui nos comentários se você tem algum outro mito, alguma verdade que eu não comentei aqui, que você também gostaria de discutir. E não se esqueça das nossas promoções de aniversário. Seis mitos, seis anos de aniversário aqui da Suno. O link está aqui na descrição. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar sempre informado quando sai vídeo novo aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.